Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Por aqui eu tava na correria, nossa, muita coisa pra fazer, tô adiantando bastante coisa hoje que eu tinha pra fazer e graças a Deus consegui. E aproveitei, né, a sonequinha do Benício pra ele lavar o meu cabelo, tava precisando, e o calor tá demais, então assim, quando tá esse calorão, é bom lavar o cabelo que rapidinho seca, né, meu cabelo demora pra secar, então aproveitei e já lavei e finalizei o cabelo pra ficar prontinho, né, porque amanhã eu preciso sair e eu não gosto de sair com o cabelo molhado, gente, não gosto de jeito nenhum, porque eu gosto de dar volume, né, inclusive eu já até mostrei lá no canal, como que eu dou volume com o secador, né, além de dar volume, dá pra deixar o cabelo até maior, porque eu estico ele, que vocês sabem que os cachos diminuem muito, né, o comprimento do cabelo, tem o fator encolhimento e tal, né, então eu uso esse truquezinho aí e o cabelo fica mais volumoso e o comprimento fica maior, então eu sempre gosto de lavar um dia antes de eu fazer minhas coisas, e graças a Deus o cabelo tem durado bastante, né, eu fico aí três dias tranquila com o cabelo bem finalizadinho, dá pra usar solto, tranquilo, então assim, nossa, meu trabalho tem diminuído muito, gente, vocês lembram a época que eu falava pra vocês que eu não tinha um day after com o cabelo? porque era naquela época que tava caindo muito, meu cabelo deu aquela piorada boa, né, mas depois voltou, é, tá voltando ainda, né, o normal, acho que melhorou quase 100% meu cabelo, é, inclusive ele ainda tá, ele começou a cair, viu, gente, vocês estavam me perguntando se meu cabelo tava caindo por causa da amamentação e tal, né, depois da gravidez, e ele tá caindo bastante, né, eu tô tomando vitamina pro cabelo, eu já tomo há muito tempo, né, e continuo tomando, mas mesmo assim ainda cai, eu acho que é normal, né, cair pós-parto. Acredito que as vitaminas de alguma forma devem ajudar a repor, né, as vitaminas que a gente não consegue, às vezes, ingerir por dia, né, através dos alimentos e tal, mas eu gosto muito dessa vitamina, ela melhorou muito meu cabelo, porque é aquela, centímetros, né, da, da, Ibera, acho que é da Ibera, né, ela é muito boa, eu gostei, né, na unha eu não vi muita coisa não, mas no cabelo, realmente, é, eu comecei a tomar ela antes de eu engravidar ainda e encheu muito meu cabelo, sabe, e ela é muito boa essa vitamina. Gente, eu amo, é, essa vista daqui, né, aqui antigamente, quem me segue há mais tempo sabe que aqui era um, um terrão, né, era desbarrancado, né, e, nossa, né, a gente nem imaginava que dava pra fazer isso aqui, ó, aí hoje vê tudo gramadinho assim, tão gostoso, e vocês viram aí que eu até postei no domingo pra vocês, vocês me deram a sugestão daquelas mesinhas brancas, né, pra colocar aqui, tô pensando nisso mesmo, viu, gente, tô olhando ali, acho que fica tão lindo, imagina, tomar um cafezinho ali, olha só, que delícia, nossa, bom demais. Amanhã eu preciso sair, nem falei pra onde, né, gente, mas amanhã eu vou cuidar de mim, porque depois que a gente é mãe, vocês sabem, né, gente, é muito corrido, é, principalmente um bebezinho assim também, né, é muito corrido, acaba, né, ele é a prioridade, a nossa família sempre vem antes, acaba que a gente coloca antes da gente, né, a gente se deixa de lado, e eu tô precisando cuidar mais de mim, e amanhã vou cuidar de mim, vou lá no estúdio da Lohane, que é com quem eu faço também a minha depilação a laser, que eu dei pausa por causa da gravidez, né, e também agora eu tô amamentando, mas não vejo a hora de retomar também, mas amanhã eu vou lá, gente, fazer uma massagem pra relaxar mesmo, né, pra poder aliviar o estresse, que essa massagem é ótima pra aliviar o estresse, tensões, ela promove tranquilidade, que é tudo que a gente tá precisando, né, que o dia a dia da gente, ó, é puxado, então eu vou lá amanhã, tô precisando de uma drenagem também, né, lá é completinho, gente, tem muita coisa bacana lá no estúdio da Lohane, tudo, né, gente, na verdade, pra gente se cuidar, né, e inclusive amanhã ainda tem horários disponíveis, caso vocês queiram agendar com ela, já corre pra agendar, eu vou deixar o arroba dela marcadinho aqui também pra vocês, porque, gente, a gente se cuidar é tão bom, né, então é sempre bom a gente arrumar um tempinho pra gente também, que faz tão bem pra gente, então assim, tô super empolgada. Eu tô com aquela barriguinha pós-parto, sabe, eu acho que não só pós-parto, né, já tinha uma barriguinha ali, aí vem o pós-parto também, e a gente incha também, né, eu às vezes me sinto muito inchada, a gente retém muito líquido, até na gravidez mesmo a gente retém líquido, então a drenagem, eu acredito que, nossa, vai me fazer muito bem também, eu já vi tanto resultado bacana, né, com drenagem, então quero fazer também, gente, e assim, nossa, tão bom cuidar da gente, já tava há tempos querendo fazer, né, querendo cuidar de mim, mas assim, é falta de tempo mesmo, mas agora arrumei um tempinho pra cuidar de mim, Deus quiser. Meu bigodinho tá suando aqui, gente, porque o calor tá demais, dá conta, e aqui em cima, esse horário, é muito quente, então vou até descer, porque eu tava ali arrumando cabelo e comecei a falar com vocês, mas é que é muito quente esse horário. Tô dormindo, né, descansando, e eu aqui, de fazer um mingau de aveia, e acabei colocando uns pedacinhos de banana, e coloquei uns pedacinhos de queijo também, gente, pensa num trem que ficou gostoso, nó, até até tá derretido aqui no meio, ó, nossa, não tá muito bonito não, mas tá gostoso, viu, nó, ficou muito bom. Coloquei uma canelinha também por cima, nunca tinha colocado queijo no mingau de aveia, não se tá muito bom, já era até pra eu ter deitado, gente, sei que vou me arrepender mais tarde de não ter deitado antes, né, mas a fome falou mais alto, hoje o penis tá mamando mais, acho que isso me deu mais fome. Ele tá em salto, então já viu, né, eles mamam mais, e com isso, né, a fome vem daquele jeito, então fiz uma mingauzinha pra não ter que comer coisa mais pesada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.